Colho o voto do ministro Luiz Fux. Muito bom dia a todas e a todos, senhora Presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo Sua Excelência, o Procurador-Geral da República em exercício nesta corte, meus colegas integrantes e seus eminentes advogados que se manifestaram na tribuna. Senhora Presidente, isso não é de hoje. Eu tive o infortúnio de participar, na qualidade do Presidente do Supremo Tribunal Federal, de uma manifestação contra esse ambiente que foi se criando contra o Estado Democrático e as instituições. Se todos aqui se recordam, no dia 8 de setembro, na data da minha gestão, que terminou em 2022, eu tive um enfrentamento da mesma questão. Houve praticamente a mobilização de 800 mil a um milhão de pessoas na Praça dos Três Poderes, quando então houve ali uma manifestação. Ali me veio à mente algumas palavras que eu havia expressado no meu discurso do dia 8, exatamente seguinte, é o dia 7 de setembro, porque eu sempre entendia que o palco do Presidente do Supremo Tribunal Federal é o plenário da corte. E dali, senhora Presidente, eu extraía que, dentre outras coisas, que na qualidade de chefe do Poder Justiário e Presidente do Supremo Tribunal Federal, fazia-se imperiosa a manifestação de um patriotismo autêntico, máximo em razão da nossa democracia ter sido obtida entre lutas e barricadas. Ao mesmo tempo, eu adverti à população que não deveria perseverar na provocação dos discursos de ódio contra as instituições e, notadamente, contra o Supremo Tribunal Federal e os seus integrantes. E, ao final, assentei que a democracia é um discurso de um por todos e todos por um respeitados essas adversidades de maneira civilizatória. E, ao fim e ao cabo, verificando que muitos estavam passando dos limites, eu destaquei que ninguém fecharia o Supremo Tribunal Federal e hoje estamos aqui julgando esse caso extremamente gravoso para a história da democracia brasileira e, neste plenário, que Vossa Excelência, com muita bravura e com muita altivez, conseguiu propiciar que ele não deixasse funcionar um dia sequer. Só que essas manifestações foram se agravando. E aí me veio à memória uma passagem que li na literatura de que a democracia é o único regime político, ainda que não seja o melhor na visão de alguns, mas é o único que garante diz que nós não chegamos ao inferno. E, pelas imagens que foram reveladas ontem, eu acho que nós quase chegamos ao inferno. Na verdade, não se pode, como agora foi destacado pelo ministro Gilberto Barroso, não só banalizar as insulções políticas que foram realizadas, mas não se pode banalizar um episódio que fez com que a população, em manifesto, desrespeito às instituições, sem freios e sem limites, invadissem e depredassem todos os poderes da República. Não falo só do Supremo Tribunal Federal, que é algo que me toca muito de perto na medida em que eu sou juiz de carreira, mas principalmente pelo desrespeito sem limites e, quiçá, se alguns investigarem e chegarem à conclusão, com certo apoio a esses atos responsáveis. A minha manifestação naquela oportunidade que eu estava no exterior, foi avisada às 5 horas da manhã, foi efetivamente de descrédito. Não poderia imaginar que a população brasileira tivesse a capacidade nefasta de produzir aquele quadro sem retoques que produziu. Feitas essas observações, que causam verdadeiro horror diante dos democratas que os juízes da Suprema Corte da ABC, eu gostaria de fazer só algumas manifestações criteriosas sob o ângulo jurídico acerca do voto do eminente relator, que eu parabenizo, e também respeitando a independência jurídica do voto do eminente revisor. Eu fiz algumas anotações, senhora presidente, porque no meu modo de ver bastaria acompanhar o voto do relator, que efetivamente nós estamos diante de um crime multitudinário. E esses delitos foram uma multidão, praticados por uma multidão espontaneamente, organizados no sentido de um comportamento comum contra pessoas e coisas, eles têm as suas características. A agrupamento de pessoas foi organizado de forma espontânea, falou-se em Festa da Selma. A liderança e organicidade que estão sendo apuradas, por sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e foram impulsionadas pela emoção e pelo tumulto com um objetivo comum. Me vale aqui, das leções do professor Gustavo Lebon, de que a prática dos crimes multitudinários é facilitada, e aí é que vem a covardia, é que ela é facilitada pelo anonimato, provocado pela multidão, porque arrefece a observância do dever de responsabilidade, que usualmente se deteria aqueles mesmos indivíduos diante da prática isolada de atos ilícitos. E nesses crimes multitudinários, prevalece a compreensão no sentido da configuração do vínculo psicológico entre todos aqueles que participam dessa multidão que podemos cognominar de multidão delinquente. Evidentemente, isso é sediço da doutrina nacional estrangeira, que nesses delitos multitudinários e que são praticados assim para que não haja possibilidade de tipificação da atuação mais específica de cada um, ele exige de cada indivíduo a sua participação para essencialmente poder camuflar o que está por detrás daquela manifestação ilícita. Então, fica muitíssimo difícil com aquela multidão você especificar a atitude de cada um, e isso já é o próprio dolo que acompanha esses delitos de multidão. Eu digo aqui que as imagens do evento, que ontem foram passadas aqui, elas foram registradas pelo sistema de segurança e monitoração dos edifícios públicos, e aqui eu faço uma narrativa de todos os horários que foram praticados os atos. No caso específico do imputado, ontem também demonstrou-se a saciedade a sua participação até com uma certa euforia canina, no sentido de que sentaram na cadeira do presidente do Senado, utilizava palavras de baixo calão como se fosse um autologio de toda aquela sua atuação. Então, eu respeito muito a defesa, principalmente pela origem de onde ela parte, que foi um colega da magistratura, mas efetivamente a prisão em flagrante desvestificou qualquer tipo de possibilidade de isenção do réu Aécio Lúcio Costa Ferreira, identificado na mesa, Pereira é, identificado na mesa diretora do Senado. No vídeo que ontem nós assistimos, havia aqui essa menção, amigos da Sabesp, quem não acreditou, estamos aqui. Quem não acreditou, estou aqui por vocês também e utilizou uma palavra de baixo calão. Olha onde eu estou, na mesa do presidente. Consecretariamente, o ministro Alexandre de Moraes, ele não deixou nenhuma dúvida sobre a autoria e a materialidade. No meu modo de ver, os bens jurídicos protegidos são diversos, razão pela qual a sua excelência aplicou com extremo critério o concurso material, razão pela qual, senhora presidente, elogiando novamente os votos do relator, do revisor. Não é motivo de elogios, porque também o momento é trágico. Temos que nos debruçar num caso tão dramático quanto esse, quanto a democracia brasileira. Eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Escolho o voto do ministro Dias Tófalo. Senhora presidente, na pessoa de vossa excelência, acompanho a todas as pessoas presentes e que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhora presidente, serei muito breve. Acompanho o relator com as vênios de estilo.